Música Música Com poderes titânicos Foi um moreno simpático Porque me apaixonei E hoje estou tão reforido Com um pedaço de ônibus Ontem eu era católico Hoje eu casei Ah, não acabou? A melhor parte vem agora Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Merci, papo, meu amor! Mais uma vez pra vocês! Olha, só pra vocês saberem Noivo Também é gente, ok? Abra sua mente Noivo também é gente Mas é um prazer e se morrer E correu a papai Você pode ser tópico Seu tópico não se enresse Quero que se enrice Não se enriquei Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí